Agora, temos de ligar luzes. Para lá. Se não ninguém nos vê. E aí também. E olha, assim, um ensaio um bocadinho mais noturno. As pessoas vão passarem por nós e vão dizer, coitado, é que eles são um bocadinho. Exatamente. Olhaste a primeira? 110 cavalos. Isto é o que? Isto é a gasola? É a gasola. Só faz com... não, temos ar-condicionado. Vocês vieram para aqui, estragam um bocadinho. Mas se vocês saíram da cama às 11 da noite para me vir a aturar, eu acho que o mínimo que eu vos posso dar é um bocadinho de ar-condicionado. 21 graus e mais. Está bom? Está. E é escurecido, não é? Ou não? Hoje está bastante escurecido. Outra coisa que eu gosto neste carro aos bancos, em pél. Tem esta alcantara no meio. Dá-lhe um toquezinho assim... Mais mimoso. Exatamente. E parece que a carro é bem. Primeiro não deslizas no banco, não é? Não é que este carro seja para andar a fazer curvas. Mas sem aqueles bancos tutais em pél, por onde... E no verão sentas ao rabo e até saltas, não é? Vamos passar no cozinho de estrelas só para ver o que é que está estacionado à porta. Pode ser. Um bom desafio. É, não é? Sabem que brincadeira que eu fiz no outro dia? Quando fui buscar o carro. Qual este? Sim. Sim, porque este é basicamente o SUV mais vendido em Portugal. Aliás, a Nissan chamei isto o original, o SUV original. Porque foi a partir do Cascais, porque as marcas todas vieram todas atrás disto. Vinha a contar o quantidade de Cascais que eu via em sentido contrário. Não tenho ideia. Perdeste. Perdeste. Perdeste a conta. Olha o outro. Olha o outro. Já tens estes agentes de muitas giras e tal. Já tens estes bancos. Já tens estes bancos. Os bancos é que são espetantiláricos. Além de serem cacidos. Os da frente. Os da frente, sim. A questão dos trajes estavas, nessa altura, com uns ligados sem saber-se. Se calhar estou ali. A gente não te avisava. Mas não troca. Queres chegar comigo? Pode ser. Bora. Levas-me a dar-te um pinto para acontecer. Está travado? Está. Liga-lhe o aquecimento. Então, feeling agora aqui nos primeiros instantes. Vou gostar da Cascais. Muito suave. Apesar de ser alta, conduz bem e está aqui pertinho. A gente ia perfeitamente aqui até Coimbra. Eu acho que sim. Mesmo tu aí atrás. Sim, sim, é boa. É, não é? Mas de boa. Eu aqui vou ao patrão. Eu tenho só 1,70m, mas vou aqui. Pronto. Isto está para a tua posição. Mais coisa, menos coisa. Esta está por exagero. Esta nem está bem. Não para ir bem. Eu não me imaginei-se bem. Olha. Eu assim e eu tenho. Montes de espaço. Um palmo. Mas é brincar. Estás a ver. Estamos a chegar ao Casino de Estoril. Portanto, vamos começar. Eu acho que pelo menos um Porsche. Vamos ver. Não vamos para as máquinas, não. Oh. Para as slots. Acham? Eu acho que sim. Não sei pá. Eu já vi aqui muita coisa pá. Eu não vi. E às vezes uma pessoa sai daqui desiludida. Atenção. Até pá, não está nada. Pois. Não é? Um ou outro bêbado. Deprimido. Perder uns 10€ da noite. Está aqui com uma luz acesa. É um Tesla. Isto é um Tesla, exatamente. É sim senhor. É pá. Este é muito... E está a gastar a bateria, não é? Exato. Deixaram o gajo que é para gastar a bateria. Se calhar viemos para o sítio errado. Olha lá. A fila que está aqui. Este pessoal se fome que o canal vinha gravar para aqui. Será que o pessoal acha que o ponto de encontrar era aqui? Já repararam quando tu ligas o start stop? Ele baixa aqui da velocidade 3 para 1. Queres ver? Agora já a mexer nisto tudo. Pois é. Agora se ela não desliga. Agora não vai desligar. Que palhaço. Estão a puxar destas curvas? Sim. Aí pá. O carro agarra-se muito bem. É verdade. É verdade. Estão a ver? Portanto, quando estamos com o start stop, rapamos calor. Pessoal, estamos a gravar para o carro online. E uma gaja boa querem vir cá para dentro. Dois lugares disponíveis. Não, mas arranja-se logo. Salta logo o Sandro de fora. E aqui está um pequenino. Aqui está o Lamborghini. Um galardezito de spider. Um galardezito de spider. Branco. Daquela jantola bonita. Querem trocar agora também rapidamente? Dá tempo? Claro, se não der pessoal que os pede. Um, dois e três. Veste tanto espaço aqui atrás. Não é? E ainda tens o apoio de braços que quiseres. Para tornar a tua viagem mais... A bebida e tal. Por acaso foi pena a gente não trazer um drink. Oh, The Night. Hã? Que tal? Por dentro. 5.8 média. 5.8 média. Eu adorava-vos dizer qual é que é a média que a marca anuncia. Eu adorava-vos dizer o preço disto. Me chata. Eu adorava dizer-vos essas coisas todas. Mas não sabes. Não faça mais que a ideia. Mas temos uma tortula e portanto isso não é. Sim. Exatamente. Queres um espelho para ti também? Claro. Vou para casa. Falamos. A festa sempre que embarrava. Eu por acaso fui ver uma queima das fitas. Sim. Fui ver qual qual o bordel. E saíste de lá a mesma pessoa que entraste? Ou se estes lá um homem diferente? É igualzinho. Igualzinho. Nem se não tem nada. Nada? Impecável. Concordo com ele. A caixa é muito maneirinha. Muito suave. Gostam da caixa? Gosto. Tantas coisas que eu pensei que vocês iam gostar e vocês gostam da caixa. Eu gosto do teto. Teto. O teto é aquela coisa que serve para toda a gente, menos para o condutor. Olha, este smile que vem aqui no teto é extra também? Smile? É que está aqui um smile. Ah! Pois está. A sério? Alguém desenhou aqui um smiley face. Pois foi. Não foi culpa não? Não. Mas é por fora não é? Ou é por dentro? É capaz que é por dentro. Não é por dentro. Portanto, significa que alguém já teve a fazer o amor dentro deste carro o suficiente para isto ter embaciado e depois com isto tudo embaciado fizeram... Podem ter feito tipo uma cena de Titanic. Sim. Sim. Com duas nalgas aqui postas nela. Então não será assim. Está tudo bem? Está. Estão bem a direção. Ah! Não é má toda. Também não? Além da caixa ainda temos também a direção espetacular. É má toda. A palavra que estavas à procura era telepática. Não. Não. Não é direta. Ok. Direta? Só a chavona. Só para isto não se prolongar sem fim. Exatamente. Porque é parecendo que não... Mas as pessoas têm mais o que fazer, não é? E a gente também. Mais a gente do que as pessoas. Percebes? Uma coisa que vocês ainda não falaram e que eu tenho que falar. Que é... Quando se tira o cinto e se faz isto... todo o bancabana. Eu tirava o cinto e o meu banco vibrava. O banco vibrava todo. Pai, eu não me fio porque... Percebi que é a mola aqui do pré-tensor. Tudo isto da banda. E depois propaga-se para o banco. Que é a chíris. Não. Mas o carro... Agora... O carro conosco bem. Certo. Agora a gente fez uma review à série. Aí está a tentar... Não, não. Eu. Eu. Então olhem. Sabem o que acontece nos finais dos meus vídeos? É uma segunda. Não. Segunda aqui não. Calma. Agora foste o que soaste. Até fazíamos o pingo. Não. Vamos despedir até para a semana. Até para a semana, sim. Se fosse o nosso ensaio possível. Uma sexta-feira à meia-noite. Os únicos dois malucos que se dignaram a aparecer. Também no meu convite feito um pouco à... À pressa, sim. À última da hora, não é? Acho que uma hora e pouco de... Sim. Mas há muita gente que já tem a sua patufa. Já está no aconchego do ar. Já está com a pipoca. A ver o filme. Exatamente. E de repente... Pumba! Olha! Os únicos do autódromo. Está bem. Portanto, agradecer a ver estes dois tontos que vieram. A continuarem a seguir e subscreverem. Vocês já sabem a esta conversa. É a minha companheira ao almoço, portanto. Pronto. E agora? Espetas com uma terceira devagarinho. E despedimos até para a semana. Olha lá. Terceira para cima. Terceira. Terceira. Isso. Até para a semana. 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 Fostinho cavado pelo... É aí. É o que eu ganho antes, meu. Isto só prova que eu faço sempre isto a velocidades legais. Exatamente. Estão a ver? Exatamente. O pessoal pensa que eu entendo sempre para 200. Mas eu esticou uma terceira... E pá! E foi loucura! E foi loucura! Mas agora... Agora a falar a sério. Ah! A gente não estava a falar a brincar. Isto não acabou. Mas agora é... Quando tiver a oportunidade de repetir-se essas coisas... Achas? É uma ideia engraçada. No caso é para referir isso. É sério. As situações engraçadas. Acham que é. Acho que é. Às 11 da noite. Dentro de um SUV. Não digo-se. Com teto panorâmico para estar a ver as estrelas. Acham que isto é giro. Espera aí. Vou escolher aqui uma meme para acabar em algo. Por exemplo, super jovens, super lindos. Ui! Musiquinha! Fazer amor! Isto é assim que faz o amor? É com esta música? Eu faço o amor com... É com o queimador, velho! Fazer música e com a música! Sozinho, acompanhado! Sozinho, acompanhado! Sozinho, acompanhado, pá!